Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Terça à Noite. Boa noite, aqui desde Trajouce, Conselho de Cascais, para todos vós. Nesta noite temos mais uma vez connosco o nosso convidado, o pastor Tiago Canhoto, nosso missionário em Valpaços. E boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Boa noite. Um prazer mais uma vez estar convosco e podermos falar sobre temas tão importantes como os que já falamos e iremos falar. É isso, Tiago. Olha, como é que está o tempo aí por ir para o Valpaços? Muita chuvinha, muita chuvinha. Ok. Aqui por baixo também. E exatamente as coisas estão avançando, né? Olha o que temos aqui hoje. Já temos aqui o chat. Boa noite. Muito bem, missionária Paula, junta-se a nós. Boa noite, Paula. Bem-vinda, bem-vinda. Sim, senhora. Uma saudação a todos os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo nesta noite. Temos mais uma vez, durante este mês, estaremos o nosso missionário, Tiago Canhoto, que é uma grande alegria nós podermos ter este homem de Deus, ainda um jovem. Tiago, que idade é que tens, Tiago? Já agora. 33. 33. Olha, está na idade em que o Senhor Jesus foi entregue, não é? Mas vamos em frente, amém? Ainda temos uma missão. Queremos que o Senhor possa estar nos abençoando e nesta noite também já estão chegando aqui alguns amigos, alguns irmãos. Vamos em frente. Sim, senhor. Tenho uma surpresa. Tiago, eu queria apresentar, talvez algumas pessoas não conhecem, tu estás a servir ao Senhor aonde, Tiago? Estamos em Valpaços, distrito de Vila Real. Fica mais ou menos entre Mirandela e Chaves, em termos de norte e sul. Olha o que eu tenho aqui, Tiago. É, 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 que surpresa. Estamos em Valpaços. Linda cidade, Valpaços, capital do Fular. Mas este Fular é especial. É verdade, é verdade. É verdade. O Fular do Norte, o Fular de Trás-os-Montes, é um Fular de carne enchidos. Nós, eu, que sou o Algarvio, o Tiago também, que viveu grande parte também, há uma parte da sua vida no Algarve. Conhece os famosos Fulares do Algarve, especialmente o do Olhão, não sei se conheces. Conheço, conheço. Muito famoso, muito docinho. Muito bem, mas pronto. Olha, Tiago, eu tinha aqui mais alguma coisa para mostrar. Olha, este dia foi um dia muito especial. Em 2011, eu estava lá. Estávamos a servir o Senhor ali em Mirandela, também. E a nossa igreja, na altura, quando nós estávamos em Mirandela, demos o apoio para abrir ali o trabalho. E naquele, não me recordo já o dia, mas sei que foi em 2011, 2010, o pastor Lílio Capedinha foi até ali. E esta é a Casa de Hora Saudita, inauguração em 2011. Foi uma delegação aqui também de Trajouça, aqui de Cascais. Está ali o pastor da altura, o pastor Canelas e o missionário Lílio Cavadinha. Amém? Que lá esteve. E temos aqui alguns irmãos. Sim, senhor. E olha, até fui eu que fui pregar no culto de inauguração, veja só. Temos aqui o irmão Normando, o presbítero Normando, se tem que estar de costas, foi apenas ficar de frente na fotografia. Temos aqui o presbítero também Sebastião Ramos, o missionário pastor Lílio Cavadinha, o pastor Canelas também. Muito bem. E aqui já depois, em 2017, já temos outra fase, em que o pastor Lílio estava de saída e entregou o pastorado a vocês, né? O Tiago e a Sónia, temos ali um diácono e um ancião também ali de Mirandela, saudações para Mirandela. Ancião Adriano Serra, Horácio também, nosso diácono Horácio Silva, grande homem de Deus. Saudações para a irmã Luísa e toda a família que está no Reino Unido, que Deus abençoe. Amém? E a entrega também do livro também de membros e também toda a documentação da igreja. Ah, grande Tiago. Há uma diferençazinha ali, acho que agora a casa dá um bocadinho diferente, né? Está um bocadinho diferente. Bom, é para também dizer aos nossos amigos que esta fotografia foi tirada, não foi neste tempo de confinamento, né? Foi aí do pré-Covid, né? Estava ali uma bela sala. Acho que foi na altura que a missionária Paula também esteve lá, convosco, aquele fim de semana. Sim, senhora. Então, o que é que está para as dizer sobre estas fotografias? Foi uma surpresa. É verdade, uma surpresa, uma agradável surpresa. É isso, é isso. Poder partilhar as imagens, porque nós falamos, mas outra coisa é concretizar as imagens. É do país, exatamente, exatamente. Podemos ver, podemos estar, na verdade, inteirados. Os nossos amigos, irmãos e até alguns irmãos aqui que estão apoiando a missão e em qual passos não tiverem do privilégio de estar aí, aqui de Oeiras, aqui de Cascais. Mas, olha, graças a Deus, porque o Senhor vos tem ajudado, ainda mesmo neste tempo de confinamento e depois também pós-Covid. Como é que está aí a obra, Tiago? Graças a Deus, nós vamos, estamos a continuar com os trabalhos. Claro, agora com os distanciamentos é impensável nós podermos ter um grupo como aquele que vimos na fotografia. Não dá para cumprirmos as regras da Direção-Geral de Saúde. Temos capacidade máxima para a assistência de 10 pessoas. mas, graças a Deus, já depois do coronavírus, nós tivemos pessoas que vieram pela primeira vez, pessoas que estão assistindo connosco e, graças a Deus, estamos a caminhar. Algumas pessoas que trabalham em locais de risco têm mais dificuldade em estar connosco presencialmente, também sob receio de poder ser, de alguma forma, foco de transmissão, mas têm acompanhado pela internet também o trabalho, porque temos transmitido ao domingo o culto. E, graças a Deus, estamos a caminhar, estamos a crescer e acreditamos que Deus tem mais para aqui. É isso, é isso, é isso. Olha, Tiago, no outro dia, ou no primeiro programa, nós falamos um bocadinho em relação também ao teu percurso de vida, como conheceste Jesus como teu Senhor e Salvador. E, a determinada altura, falaste que tiveste um período de tempo em Aveiro, não é? Ali, esse tempo que estiveste em Aveiro, estiveste estudando. Sim, sim. Foi. Força. Foi até Aveiro. Aliás, a história até é um bocadinho interessante, porque, pronto, nós já conhecia Deus, não é? Falei de que aquela foi a forma que eu tive de me voltar mais para Deus, não é? De firmar um compromisso para o futuro. Mas é interessante como Deus dirigiu todas as coisas, porque é depois em Aveiro que eu conheço também a minha esposa, mas eu fui estudar, efetivamente, para Aveiro. E, ali, a minha primeira candidatura à universidade correu muito mal, porque eu achava que iria entrar na primeira opção, não entrei. E, depois, acabei por entrar na última, entrei numa que tinha enganado do código e foi. Então, o candidato é uma segunda fase e é na segunda fase que eu entrei em Aveiro, entrei na universidade de Aveiro. E, portanto, depois, ali, com uma paz diferente, nós avancei nesse sentido. A minha formação académica pessoal. E, depois, é no decorrer dessa formação académica que, depois, se dão passos para o futuro em que nos encontramos hoje. E, já agora, qual foi o curso que tiveste a tirar? Qual foi a licenciatura? Foi uma licenciatura? Eu candidatei uma licenciatura. Quando eu estava em curso, já estava em curso, em aulas, já estava a decorrer, entrou a questão da alteração para Bolonha e foi transferido para um mestrado. Era uma licenciatura de cinco anos, passou para mestrado integrado. E foi em engenharia química. Eu entrei em engenharia química, que era, de resto, aquilo que eu já queria ter entrado e, depois, acabei por errar e por falhar. Mas, acontece que eu terminei, sim, mas terminei apenas o primeiro ciclo, portanto, estou formado, estou licenciado em ciências de engenharia química. Oh, Tiago, para um jovem, como tu, um homem que estudou ciências, será que Deus faz sentido para a juventude de hoje? Tanta gente que está estudando ciências, outros cursos também, de formação superior, será que Deus ainda faz sentido para os jovens do século XXI? Completamente. É exatamente essa a grande chave. Deus é a chave, aliás, Deus é indispensável para toda a humanidade e é o também para os jovens. A ciência, ela está, ela não está contra a Bíblia e a Bíblia não está contra a ciência, elas não estão de costas voltadas. Pelo contrário, quanto mais nós nos aprofundamos na área científica, mais consciência temos de que o que existe hoje é, tem que necessariamente ter tido um design inteligente por trás, ou seja, tem que ter havido uma mente superior, uma mente maior e a ciência acaba por comprovar a existência de Deus nesse sentido, no sentido do detalhe. E é interessante o pastor fazer-me essa pergunta, porque deixo-me só em atalho de foice dizer aqui uma situação que aconteceu comigo. Eu cursava o décimo primeiro ano em ciência e estava a ter aulas de ciências da Terra e da Vida e o meu professor da altura começou a dar o evolucionismo e a certa altura ele diz, bem, eu penso que não temos nenhum criacionista entre nós. Não. Quase como se fosse um dado adquirido. E eu levantei a minha mão e disse, não, eu sou criacionista, eu acredito que a Terra foi criada, eu sou criacionista. E o professor disse-me com todo o ar de desprezo na altura que eu teria tempo para, estudando a ciência, entender que era impossível haver Deus. Pelo contrário, a conclusão a que eu chego é que debaixo de tanta sabedoria, de tantos equilíbrios tão difíceis de atingir em que nós existimos, tem que haver por detrás a mente de um Criador, do nosso Deus. Porquê que achas que... Peço desculpas, estou sem ouvir. Desculpa, então. Desculpa. Porquê que achas que algumas pessoas, no tempo em que nós vivemos, rejeitam Deus, não querem saber de Deus, tens alguma pista para nós? Eu, naquilo que eu entendo daquilo, das fases a que nós vamos chegando, o ser humano cada vez se sente mais autossuficiente e procura, de todas as formas, ser ele o gestor da sua própria vida. E sendo ele o gestor da sua própria vida, isto depois depende de indivíduo para indivíduo, mas a verdade é que sendo ele o gestor da própria vida, caminhamos para uma área em que existe ali uma questão de jogo de forças para não ceder, que de facto, apesar de procurar ser gestor da sua vida, ainda assim há áreas da sua vida que ele não consegue responder. E no fundo, no fundo, acabamos por dissociar, e agora estamos a falar também aqui uma camada ainda jovem, porque foi aquilo que o pastor Lami me perguntou. Eu vou puxar aqui novamente a questão da juventude. Eu há pouco apanhei, não apanhei a entrevista, não apanhei a peça inteira, mas apanhei uma parte do jornal da SIC, que falava sobre aquela rúbrica dos 15-25, e era sobre religião. E eu acho que nós temos andado, e a humanidade tem voltado costas para Deus por ter colocado Deus e religião exatamente no mesmo saco. E aquilo que Jesus nos vem mostrar não é uma religião, não é uma filosofia de vida, não é apenas uma forma de nos comportarmos na vida. Aquilo que Jesus nos vem apresentar é um novo estilo de vida, é uma nova vida. e, de certa forma, isto vem mexer com aquilo que são os paradigmas do homem. Na realidade, eu acho que o homem se tem voltado para fora de Deus porque não tem tido ou não tem procurado encontrar a verdadeira imagem de Deus. É a forma como eu consigo entender. Nesta peça que eu apanhei, e eu vou já 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 terminar para passar a palavra ao pastor Lami, mas nesta peça que eu apanhei houveram duas outras coisas que me fizeram despertar o alarme. Um dos jovens dizia que a religião deve fazer a pessoa sentir-se bem. Uma religião que... Uma pessoa não se ligará a uma religião onde não se sente aceite e, portanto, a religião deve promover o bem-estar. Ora bem, a religião deve promover o bem-estar naquilo que é um relacionamento com Deus. porque, sob pena de nós pormos em causa absolutos espirituais, poderemos estar a incorrer num erro nesta forma de pensar. Jesus chamou-nos para nos dar uma nova ligação com o Pai, com Deus Pai, através do seu sacrifício, e nós já lhe iremos. Mas o bem-estar da nossa alma nem sempre será o nosso bem-estar pessoal. E por isso nós precisamos trabalhar. Alcançaremos o bem-estar, mas não ficaremos como somos. Se ficarmos como somos, então ficaremos desligados de Deus e nada se alterou. Então a religião não serve o grande propósito. E é por isso que Jesus vem introduzir este novo conceito que é uma nova vida. É mesmo uma nova vida. Estavas falando exatamente desse aspecto que viste também na reportagem, no pouco visto a reportagem, no sentido que a religião proporciona, dizias tu, que tinhas ouvido, a religião devia proporcionar bem-estar. Qual... O que é... Vamos lá ver. Alguém disse que todas as religiões ou todos os caminhos levam a Roma, não é? Todas as religiões levam a Deus. Será esse dito popular uma verdade, uma máxima, como é tido como verdade? A Bíblia mostra-nos que não, que não é assim. A Bíblia mostra-nos que não é assim. Aliás, Jesus vem fazer uma afirmação que é uma afirmação bastante profunda e ao mesmo tempo bastante importante. Jesus vem dizer eu sou, estas são palavras de Jesus, não são minhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não se afirmou como um dos caminhos, nem como uma das verdades, nem como uma das... Não, ele vem dizer eu sou o caminho e se ele é o caminho, o único caminho que nos leva a Deus tem que passar obrigatoriamente pelo sacrifício de Jesus porque senão não seremos conduzidos a Deus porque o versículo termina e ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vem a Deus a não ser por mim. Então, essa máxima popular não tem lugar espiritualmente. De alguma forma, no início falámos um bocadinho daquelas pessoas que se opõem a Deus e inclusive estamos falando do teu professor, achas que a humanidade está desavinda com Deus? Ela está. Está desavinda com Deus por herança, está desavinda com Deus por uma rebelião contra os princípios morais e contra os princípios espirituais que Deus determinou para a humanidade. Então, a humanidade em si, no seu todo, no seu grosso e agora não especificando, mas todos aqueles, todos os seres humanos nascem desavindos com Deus e de facto há um caminho a percorrer para ficarmos bem com Deus. Podes-nos ajudar, realmente há muitos amigos que nos seguem que não proferem a religião evangélica ou não ter um compromisso com uma igreja local, simplesmente são nossos amigos, são simpatizantes no sentido de nossa vida secular para além da igreja, temos muitas amizades e é assim mesmo, nós somos chamados para ser amar o próximo como a nós mesmos, não é? Então temos que, exatamente, e é bom que nós possamos ter amizades e estas redes sociais têm-nos feito chegar a muita gente, gente que nós, passou pela nossa vida, desde o nosso percurso escolar e eu tenho aqui alguns amigos que me seguem, certamente tu e tu, e muitos dos nossos amigos e irmãos que peço para partilharem depois também este vídeo no Facebook e depois amanhã vai estar disponível no YouTube, partilhem também, certamente que para eles, algumas pessoas, este caminho de Deus, este caminho de Jesus, este cristianismo vivo ou a vivência do cristianismo não lhes diz muito ou ainda não percebem como viver, como é que as pessoas podem ficar bem com Deus? Ajuda-nos. Então, vamos relembrar alguns pontos que falámos, algumas verdades que falámos na terça-feira anterior, mas vamos procurar aprofundar um pouquinho mais no sentido de podermos tornar-nos mais efetivos e sairmos das generalidades e passarmos ao particular. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer o que está errado. Sem reconhecer o que está errado, nós não poderemos iniciar este caminho. E em nós está errado o pecado. E agora impõe-se a grande temática, não é? Explica-nos, traduz-nos um bocadinho de diado pecado. É um palavrão. É um palavrão que se calhar alguns dos nossos amigos não entendem o que é um pecado. Um pecado é a pessoa que adulterou, que roubou. Qual é o sentido de pecado? Porque há pessoas que nunca roubaram nada, nunca adulteraram. Exatamente. Há pessoas que, pronto, que mantêm uma vida moralmente aceita, uma vida moralmente digna. Mas o pecado vai além apenas daquilo que é moral. Se o pecado fosse moral apenas vai, é claro, contempla a moralidade, mas vai além. O pecado na sua grande generalidade, ele aponta-nos para a quebra das leis de Deus. Pronto. A quebra das leis de Deus. É assim a grande definição de pecado. Mas depois, dentro desta definição, nós podemos entrar realmente pela imoralidade, que falávamos ainda agora, acerca do adultério, por exemplo, da promiscuidade, pronto, a imoralidade, ou seja, tudo aquilo que não é moralmente aceito, é pecado. E nós poderíamos ler a Bíblia e dar-nos, a Bíblia dá-nos base para afirmar-nos, isto aliás, é com base na Bíblia que nós estamos a esclarecer estas situações. Também a incredulidade é pecado. E aqui, entendamos, não acreditar em Deus, é isso? Não acreditar em Deus é pecado. E porque Deus criou-nos para um relacionamento e se nós não acreditamos naquele com quem nos relacionamos, então o relacionamento deixa de fazer sentido. E não acreditar naquele que nos criou, não acreditar naquele que provê às nossas vidas, não acreditar naquele que nos amou ao ponto de encarnar e de sofrer todo um castigo para que nós pudéssemos ter paz. Explica-me um bocadinho, acreditar em Deus, mas é que isto, o mundo é tão vasto e tão grande que há alguns sítios as pessoas nunca ouviram falar de Deus da forma como nos foi falada a nós. Certo, certo. Como é que, o que é um Deus para essas pessoas? Por exemplo, numa selva amazónica ou noutros lugares, éramos, na verdade, onde as pessoas têm pouco contato com a civilização, ainda que hoje, mas em muitos lugares as pessoas, na verdade, nunca ouviram falar deste Deus. Para eles, como é que eles podem, na verdade, conhecer Deus? Como é que eles podem ter esta paz, este bem-estar interior? Então, é bem certo que há pessoas que não têm acesso à mensagem bíblica, mas a verdade é que a própria Bíblia nos dá o esclarecimento acerca dessa questão, dizendo que a criação revela o Criador. Ou seja, tudo o que existe criado neste mundo, a natureza, nós, seres humanos, mostram o grande poder do Deus Criador. e nessa verdade, as pessoas que ainda não têm ouvido falar de Deus através da mensagem bíblica, com certeza vêm-no todos os dias através da natureza. E é desta forma que essas pessoas podem perceber o Criador. E é muito interessante porque há até um livro que em português tem um nome que não faz uso ao nome em inglês do meu ponto de vista, que se chama Fator Melquisedec, mas que em inglês se chama A Eternidade Plantada em Seus Corações, que nos traz esta realidade que nós estamos a falar agora, que é como cada cultura tem um espaço em que existe realmente uma assinatura de Deus no coração da humanidade. há um desejo pela eternidade e também uma capacidade de percepção da divindade através de Deus, através da criação. Então, exatamente, é o que está a falar. Pecado é não acreditar em Deus. Essas pessoas, não é? Pense algumas, não sei se como é que eles, pronto, esse livro Fator Melquisedec, de certa forma essas pessoas poderão acreditar num Deus, não é? Mas, voltando a um bocadinho, que Deus, não é? Que Deus? Porque o mundo apresenta-nos tantas expressões de Deus, que Deus é que nós devemos acreditar? Este, o, o, é interessante colocarmos esta questão e se o pastor não me dá permissão, eu introduzirei aqui um testemunho que eu ouvi ainda enquanto instituto, enquanto aluno do Instituto Bíblico, numa, 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 vertente de missões, os muçulmos, por exemplo, vamos apontar para algo que nos é mais próximo, nos países muçulmanos, o Evangelho não é bem-vindo, na grande maioria dos países muçulmanos ou nos países que se intitulam muçulmanos a 100%, o Evangelho tem algumas dificuldades a entrar. E foi-nos contada o relato, desculpe aí a minha gaguez, mas eu estou a tentar encontrar as palavras certas para podermos chegar a todos, foi-nos contado o relato de uma situação muito interessante onde havia um missionário e o trabalho ali era um trabalho de evangelização silencioso por causa, precisamente, das represálias sobre aqueles que anunciavam a perseguição, sobre aqueles que anunciavam o Evangelho, mas há uma noite em que o missionário tem um sonho de Deus em que o próprio Jesus se apresenta nesse sonho e lhe diz que deve estar em determinada hora em frente a determinado supermercado que está lá uma pessoa que vai que necessita ter contato com o Evangelho e esse missionário à hora certa estava dentro do carro em frente ao dito supermercado e estava lá de facto um homem a pé e o missionário entre perceção e etc atrasou 5 minutos e quando chega ao pé da pessoa a pessoa diz-lhe estás atrasado 5 minutos e depois este muçulmano explica o porquê desta chamada de atenção é que o mesmo Jesus que tinha aparecido ao missionário em sonho também apareceu aí este muçulmano em sonho dizendo que um homem lhe traria a luz a verdade sobre a salvação e como garantir a vida eterna e é aqui nesta 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 acontecimento que este homem se volta para Deus então Deus sempre age em favor para que a humanidade se volte para o Deus correto o Deus que criou o céu e a terra o Deus supremo que gere todas as coisas não um Deus que faz parte da própria criação como por exemplo o Deus Sol ou a Deus a terra ou o Deus ar porque depois se levantam muitas divindades também nestas comunidades que ainda há pouco falávamos mas existe de facto uma disponibilidade no coração destas comunidades para um ser supremo criador e é deste ser que nós falamos e Deus vem ao encontro destas comunidades para que elas creiam neste Deus real que criou o céu e a terra e que gere o universo com a sua mão mas também e não sei se o pastor quer avançar para o outro eu queria lembrar daquela máxima aquele chavão que diz que religião é tentativa do homem se chegar a Deus e que cristianismo é Deus que vem até nós queres comentar? Exato esta frase é uma realidade impar porque aquilo que eu vi ainda há pouco quando eu estava a ouvir a peça é precisamente isso as pessoas vão procuram uma forma de se tornarem dignas de Deus quando na realidade a Bíblia nos diz que Deus nos amou ainda quando nós não éramos dignos de nada e nessa busca por Deus as pessoas vão sentindo paz e a certa altura eu pergunto-me de onde vem essa paz que se sente por exemplo em religiões como o hinduísmo como o budismo de onde vem essa paz e de certa forma vem também neste meu pensamento quando eu considerava estas coisas eu entendo que vem também pelo mérito porque a pessoa se esforçou porque a pessoa fez quando na realidade o cristianismo que vem trazer é que Deus fez uma grande obra para que o homem pudesse ter acesso a ele ou seja Deus se dirigiu ao homem através de Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser salvos para que nós pudéssemos ter um relacionamento com ele para que nós pudéssemos ter contato com ele e Deus de facto dá o passo em relação ao homem não é o homem que dá o passo em relação ou em direção a Deus porque a Bíblia nos diz que não fomos nós que o amamos primeiro foi ele que primeiro nos amou e tudo o que fazemos é responder a ele ou sim ou não mas responder ao seu grande amor diz-me Tiago estávamos há pouco falando também vários aspectos de pecado quais as consequências quais as consequências do pecado na vida do ser humano pois essa é outra parte muito importante que nós precisamos de entender no que está errado é que o facto de termos de termos pecado e já vimos que pecado não é apenas ou adulterar ou roubar ou matar ou mentir pecado passa até pelo nível da descrença como vimos as consequências a consequência inevitável do pecado é a morte ou seja a consequência de eu pecar e não me resolver do meu pecado é que eu irei viver eternamente longe de Deus se eu me mantiver neste caminho então as consequências do registro que nós levamos naturalmente devem também alertar-nos para o caminho errado que estamos a seguir ou seja faz parte de entendermos o que está errado é isso qual o pecado temos que entender o que está errado na verdade e as consequências certamente falta de paz falta de esperança de vida falta de segurança não é? é isso o pecado sempre nos traz o pecado sempre nos traz algumas consequências primeiro o pecado atormenta-nos por mais pequeno que seja a consciência humana é de certa forma um um alarme que Deus colocou dentro do homem a consciência é aquela aquela luz vermelha que se acende quando quando algo está errado e o pecado traz-nos esta traz-nos a morte sim como eu já disse mas traz-nos esta tormenta de vivermos aquilo que não agrada a Deus ou seja estarmos em oposição a Deus o pecado separa-nos de Deus ou seja nós somos atormentados com o que praticamos e somos atormentados porque estando separados de Deus não existe solução para aquilo que fizemos qualquer pecado também escraviza ou seja um vício um vício por exemplo um vício é outra área de pecado que nós não falamos um vício nós achamos que detemos algo ou que decidimos algo e quando vamos a ver já não somos nós que temos essa coisa mas é essa coisa que nos tem a nós ficamos escravizados e o pecado faz isso o pecado escraviza-nos o pecado mantém-nos presos aliados debaixo de uma forte opressão e acaba então por terminar em morte e por fim então a exclusão do céu este é o subliminar do mas escuta a morte estás falando de morte mas morte agora amanhã vai ser o funeral de um companheiro nosso um pastor que também morreu esta semana passada é esse tipo de morte estás a estar escravizados ou simplesmente morre e acaba tudo pois não acaba essa é a questão portanto depois da morte física enfrentamos a realidade espiritual e ou nós tratamos a nossa desavinda com Deus e estaremos com ele eternamente ou se nós não tratamos a nossa desavença com Deus o que nós vamos o que nos vai acontecer é uma exclusão da presença de Deus e isso é chamada a morte espiritual ou seja no além depois de partirmos daqui para lá desta vida física estaremos para sempre longe de Deus e isso é morte porque Deus é vida e é a partir só de Deus que existe vida e é por isso que quando falamos em religião religião é muito pouco para qualificar aquilo que Jesus veio trazer quando Jesus veio falar por exemplo com um homem que era até bastante religioso Jesus veio dizer algo que era tremendo que é olha é assim é necessário tu nasceres de novo e aquele homem tão religioso ele não conseguiu abarcar as palavras de Jesus porque ele dizia como é que vai ser isso eu já sou velho vou entrar no ventre da minha mãe não não é isso que se trata mas nós precisamos porque estamos mortos espiritualmente precisamos nascer espiritualmente e nascer de Deus nascer porque é como o evangelho de João vai dizer que todos todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos a saber aos que creem no seu nome então nós somos nascidos da parte de Deus somos filhos de Deus e é esse nascimento e porque a religião muitas vezes vem trazer paz vem trazer quietude mas não traz vida ela é totalmente diferente do cristianismo porque o cristianismo veio para trazer vida Jesus veio para dar vida uma nova vida novos padrões sim mas uma nova força dentro de nós para viver algo totalmente diferente e isto é vida portanto Deus é vida longe de Deus estamos mortos e é por isso que o pecado gera a morte pronto vai desaguar na morte na morte eterna ou seja na eternidade longe de Deus ok vamos aqui só ver um ponto da situação a eternidade longe de Deus afinal é isso que as pessoas querem não querem Deus longe de Deus fica um bocadão tranquilo livre fica em paz só que não e então longe de Deus só há tormento porquê porque Jesus vem falar sobre o inferno Jesus vem dizer que apenas existem duas realidades ou céu ou inferno se a pessoa se retrata com Deus se a pessoa segue o caminho da salvação se coloca bem com Deus que é o tema que essencialmente hoje estamos a tratar como ficar bem com Deus então a pessoa vai estar com Deus mas se a pessoa não está com Deus além de estar longe de Deus está na presença do diabo e dos seus anjos porque é Jesus mesmo quem afirma e vai dizer acerca daqueles que não aceitaram este caminho de retorno a Deus que é Jesus ele vai dizer apartai-vos de mim para o tormento eterno para o lago de fogo preparado para Satanás e os seus anjos ou seja só existem dois destinos ou nós estamos com Deus ou nós estamos com o inimigo das nossas almas do diabo estaremos em tormenta eterna estaremos em morte eterna é isso que é morrer eternamente estar longe de Deus agora faz-se luz deve que lhes estás a explicar salvação salvação completamente salvação do inferno é isso é isso que significa Deus vem nós não teríamos forma de nos escapar dele mas Deus vem providenciar esse plano esse plano através de Jesus que Jesus vem que Jesus vive a vida que eu não consigo viver que Jesus morre a morte que eu merecia e que Jesus ressuscita e anuncia que há de voltar para buscar e todo aquele que nele crê todo aquele que crê em Jesus que decide seguir a Jesus esse tem vida eterna esse está bem com Deus e tem vida eterna ou seja estará para sempre com Deus estará para sempre para sempre salvo da tormenta eterna que é junto do diabo e dos seus anjos ok então para concluir quais são os passos de uma forma resumida mas aplicável que possa ser esse equivalent para quem nos ouve para que possamos ser salvos do inferno salvos da morte eterna ajuda-nos primeiro então como já vimos no início o primeiro passo é percebermos o que está errado o nosso pecado é percebermos as consequências do nosso pecado que nos levarão ao inferno o segundo passo passa por uma confissão humilde daquilo que nós fizemos errado ok nós precisamos humildemente arrependermos do que praticámos e da vida que levámos e do rumo que tínhamos em direção ao inferno e da incredulidade que porventura possamos ter sentido e arrependermos disso acompanhado de fé a carta aos romanos vai dizer-se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos então serás salvo então nós precisamos confessar não apenas o pecado isso é verdade precisamos confessar o que fizemos errado confessar humildemente os nossos pecados mas para estar bem com Deus existe a outra parte da confissão que é confessar Jesus isto é afirmar Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador dizendo Senhor eu arrependo-me de tudo o que pratiquei da vida que levei até hoje mas hoje eu reconheço que estava errado eu reconheço que não consigo levar a minha vida sem ti e te peço que sejas Senhor da minha vida e te aceito como meu Salvador pessoal Salvador da consequência dos meus pecados que era a morte eterna ou seja o inferno uau palavras de esperança não é precisamos ficar bem com Deus Deus eu acredito que muita gente põe Deus de parte na sua vida porque não quer viver com de alguma forma às vezes até com a questão de com a ideia de haver um Deus de haver uma eternidade sem Deus e haver um lugar de sofrimento eterno por isso muitas vezes eu vejo e eu percebo que muitas pessoas não querem a definição de Deus ignoram-na ou querem ignorá-la mas no fundo até muitas pessoas que se dizem ateus no fundo na hora da aflição procuram algum porto seguro eu quero dizer que esse porto seguro está em Jesus Cristo ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida ele faz-nos um convite aliás ele deixou-lhes muitos convites não queres vir a mim para teres vida ele oferece-nos vida diz que o inimigo o adversário aquele que veio na verdade trazer destruição e este caos que nós estamos vivendo na terra o diabo o inimigo veio para matar roubar e destruir mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância ele disse vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos alivierei meu amigo minha senhora eu desafio neste tempo é que estamos vivendo tempos de tanta incerteza tempos na verdade que nós olhamos para a nossa volta vemos a economia que não avança vemos na verdade uma possibilidade de um confinamento em poucos dias ou semanas vemos na verdade uma incerteza na verdade em relação ao presente e muitos vivem numa incerteza em relação ao futuro muitos vivem numa incerteza em relação à eternidade o que está para lá da morte Jesus Cristo ele ele alguém muitas vezes ouviu dizer ah nunca ninguém veio de lá Jesus veio de lá ele ressuscitou ele foi visto por mais de 500 irmãos como diz o apóstolo na verdade o apóstolo Paulo ele foi visto na verdade e experimentado a sua vida por muitas pessoas fazer prova de Deus provai e vê-te que o Senhor é bom e desafio-te a aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador faz um desafio a Deus Deus tu existes manifesta a minha vida manifesta-te a minha vida então meu amigo minha senhora se quiser experimente Deus convido a ouvir a palavra de Deus seja atento a uma das nossas das nossas dos nossos vídeos que estão publicados ouça mais a palavra de Deus esteja connosco numa reunião evangélica ouvindo o evangelho que são as boas novas de Jesus Cristo eu acredito que Deus quer e pode trazer uma mudança na sua vida porque ele é todo poderoso às vezes você diz ah já não tem mais remédio na minha vida quer dizer Deus ainda tem a solução para a sua vida como teve solução para a minha e de muitos mais Tiago quer deixar uma palavra final dizer que é tempo aceitável ou seja hoje é tempo de realidade hoje é o tempo em que nós podemos voltarmos para Deus amigo reitero o convite do pastor lá a mim a mim cara senhora hoje é tempo ainda Deus ainda está disponível para fazer contigo mesmo que fez comigo me perdoando dos meus pecados me dando certeza de paz com ele e de uma nova vida com ele se tens falta dessa paz volta-te hoje para Deus procura conhecer mais dele e se for necessário nós estamos ao vosso dispor para ajudar naquilo que pudermos aconselhar e também pudermos mostrar e até explicar acreditamos que Deus tem mais para a tua vida Amém Obrigado Tiago e quero desejar então uma boa noite uma boa semana para todos e dois, oito dias se Deus quiser terça à noite às 22 horas estaremos aqui no canal Jorge Lamir em direto no perdão no Facebook Jorge Sim e em diferido também vai ficar também na minha página no Youtube a partir de quarta-feira sempre uma nova publicação a cada quarta-feira e terças à noite às 22 horas canal Youtube Jorge Lamir são bem-vindos para estar connosco e ouvir mais sobre a nossa esperança pode ser a tua esperança também num mundo tão esperançoso à esperança à vida à paz e à alegria em Jesus Cristo Deus reclamo te abençoe uma boa noite para todos os amigos e irmãos até uma próxima Deus abençoe